Quem tem um país e um homem não sabe aqui o que tem Tenho um desgosto de perfume e não tenho o meu também Tenho um desgosto de perfume e não tenho o meu também Foi Deus quem o levou, tinha chegado a sua vez Foi e nunca mais voltou, quem me deu a ter outra vez Foi e nunca mais voltou, quem me deu a ter outra vez Para sentir a felicidade e o calor dos beijos deve Vive comigo a saudade e canto pensando nele Vive comigo a saudade e canto pensando nele E cumpriu a saudade e canto pensando nele Tchau Tchau Tchau